Puxando essa pergunta aí de Fórmula 1, tem uma pergunta polêmica aqui. Senna ou Hamilton? Caraca. É, na lata atrás. Eu não posso falar que eu sou o glorioso amante do Senna porque infelizmente eu não vivi tanta época dele. Eu não pude ver tantas corridas dele. Até, mano, assisto muita reprise hoje. Eu gosto muito de assistir as corridas dele. Mano, ele no Japão, ele dominava. E o mais magnífico pra mim que pra mim aquilo é uma arte era chover. Irmão, chovia os caras sabiam que não era corrida pra eles. Todo cara que ia correr com ele sabia, mano, hoje não é meu dia. Mano, o cara não tinha medo de nada, velho. E bom, quando todo mundo reduzia o Senna, ia. E tipo, mano, é magnífico. Pra mim é uma arte. Pra quem gosta tudo é arte, tá ligado? Tipo, você gosta de uma coisa, aquilo que tá acontecendo magnífico é arte. Mano, pra mim aquilo é uma arte. E assim, cara, o Hamilton não fica abaixo. O Hamilton, ele é uma pessoa assim, cara, que... Ele é foda. Ele é diferente. Ele é fora da curva. E, mano, o que mais me orgulha nele é ver o carinho e, tipo, o respeito que ele tem pelo Senna, velho. Como muito brasileiro, brasileiro não tem pelo cara. Já vi ele falando, não, for me... Mano, é... Ele é o great. Exatamente. Ele é o great. Não, mas é, mano, porque tipo, ele tem um respeito pelo Senna como muito brasileiro não tem, cara. E ele ganha mais que o Senna. Não, de número, mano. Ele é o maior. O Hamilton de número. E, tipo, mano, cara, é sinistro isso. Tipo, o cara mostra mesmo. Fala, meu, o cara era um monstro. Eu não sou do país, mas aquele cara era foda. No entanto, teve, eu acho que teve umas corridas que ele fez com o capacete e com a cor do Brasil. Sim. É, nessa pegada. Cara, tipo, mano, o cara é fora da curva, velho. E é muito importante isso. Tipo, mano, você virou uma referência, mas tem que reconhecer a raiz, tá ligado? Então, é fora da curva. O cara é maravilhoso. Então, tipo, mano, isso me orgulha, tá ligado? Isso que me mostra que ele também é um piloto fora da curva. Além do tanto que ele toca, que o carro dele também proporciona isso. É, o carro da Mercedes. Mas, mano, ele é diferenciado também, cara. Ele é foda. Então é foda. Tipo, tanto como piloto, como pessoa. Tipo, mano, ele ajuda muita gente, cara. Ele é, tipo, mano, ele é foda. Ele é foda. Mas, assim, eu vou de Senna. Eu também, mano. Porque o bichão é embaçado, velho. Eu vou de Senna, porque, tipo, ele marcou. Ele veio com duas marchas, uma corrida lá. O que eu gosto, assim, porque, tipo, o que eu vejo, que eu sentia muito, até a questão da minha avó, que ela fala até hoje, que ele era um ídolo, mano. Mano, você já viu o enterro dele? É, cara. Mano, foi mais... Foi um público, assim, tipo, acompanhando a marcha. Foi pique show, tá ligado? Foi, mano, o mínimo. É que não é, tipo, da nossa época. É, então. Então a gente não sabe o que foi. Mas, tipo, eu vejo meu pai falar. O meu pai também é muito fã de... Não, todo mundo ficou lá. Minha família chorou. Cara, aí foi, tipo, a queda do Aviondo Mamon nas assassinas. Era o carinho que o pessoal tinha, tá ligado? É, o brasileiro foda, tá ligado? E isso que é legal, tá ligado? Porque, tipo, mano, o cara deu sua marca no bagulho. E o pior de tudo, né, mano, morreu fazendo o que amava. Tem uma história dele rapidão, só pra mostrar como o cara é foda, mano. Ele foi na SEGA, lá no Japão, tá ligado? E no Japão, mano, o pessoal amava o cara, velho. A SEGA, tipo... É, a SEGA, falecida SEGA. Infelizmente, também. E aí ele tava gravando as vozes dele pra um jogo de corrida, tá ligado? Caraca! E aí, tipo, as corridas lá, a corrida da Itália, do Japão, do Brasil, todas, ele, tipo, já tinha ganhado, tá ligado? E ele gravou lá a voz, tipo, yes, não sei o quê. Tinha uma corrida lá específica, um circuito que ele não tinha ganhado. Aí ele falou, mano, eu só vou gravar a voz depois que eu ganhar essa corrida, tá ligado? Aí foi, a corrida era um pouco tempo depois, ele falou, não, mano, eu vou ganhar, eu vou vir aqui e gravar o bagulho. Ele ganhou, mano. Só depois que ele, mano... Quer ver um vídeo apaixonado meu dele, mano, é um vídeo que eles falaram, eu não me recordo, mas eu acho que era Interlagos, que até hoje existe esse carro dele, que tem até hoje, é um Honda NSX-R, vermelho, que eles chamam de Ferrari japonesa, né, o carro. Mano, ele tocando aquele carro em Interlagos com um sapatênis de couro, ele dando, tipo, mano, um puto-ataco, assim. Puto-ataco é o que os caras falam, a reduzida de marcha, além dele pisar no freio, trocar a embreagem, ele dá uma batida no acelerador pra aumentar o giro, geralmente é isso. Cara, é uma arte, velho. Tem o carro Senna, não tem? Tem, eles fizeram a McLaren Senna. É, a McLaren Senna. McLaren Senna, é um carro absurdo, é o IPVA mais caro do Brasil. E ele deu um Uno Mini pra Galisteu, velho, cara. E ele deu um Uno Mini pra Galisteu. E ela não vende por nada, mano, ela tem lá, acho que na casa dela, dentro. Eu nunca venderia o negócio que eu ganhei pelo Senna, velho. Uno Milzinho, mano. Mano, até... Ele teve até música pra ele, né? Da Tina Turner. É, ela chamou ele no palco, mano. Caraca, sério? Não sabia. Mano, a música Simply The Best da Tina Turner foi escrita pra ele, tá ligado? Caralho. Mano, o cara é foda. Não, ele é fora da curva, mano. Então, tipo... Cara, é isso. É um bagulho que nem faz sentido. Eu vejo os vídeos dele assim, eu me emociono, de verdade. Eu vi o documentário... Não, as corridas, mano. Vê o povo, o povo chorava quando ele chegava em pole. Invadia, invadia. Invadia, tá ligado? Tipo, mano... E vai ver hoje o que a gente tem de ídolo brasileiro, mano? É. Tipo, o que o cara fez, tá ligado? Feito nem mais, irmão. Ah, irmão. Não, mas, mano, o que leva a bandeira... Não, o que bota a bandeira nas costas, exatamente, mano. O cara era foda. É uma coisa que hoje em dia falta. Que lhe honra, tá ligado? Era que nem, mano, o bagulho que eu sinto pecado até na seleção brasileira. Porque, tipo, mano, você via a seleção brasileira, a gente era o terror dos caras, velho. Antigamente. A gente era o filme de terror dos caras. Na própria época do Senna, na 90 e poucos, mano, os caras tremiam as pernas, velho. A gente era o laranjão do negócio. Sim, sim. E, tipo, hoje não. Hoje, mano, a gente é chacota, tá ligado? A gente tem um cara incrível e o resto... Sim, exatamente. É que, mas é o que eu falo. Eu não acho nem que é tão isso. Eu acho que, tipo, é o pessoal vagloriando um cara só pra um coletivo de time, tá ligado? Tipo, mano, pra um pessoal que tem potencial, mas, tipo, não é recebido da mesma maneira que o outro cara é recebido. Ah, mas eu acho que é época diferente, tá ligado? A gente falando disso. Não, época diferente. Já é outro podcast, mano. Não, é, desse daí... Só falando um pouco. Tipo, os caras, tipo, eles não vivem a nossa realidade. Sim, com certeza. Tipo, igual antigamente. Não, é que eu acho que, assim, na real, é que eles não buscam o que a gente quer buscar, tá ligado? Tipo, eles estão lá fazendo o jogo, se der certo, não deu. Se não der, deu. Tipo, é isso. Antigamente, eu não acho que era isso, mano. Antigamente, eu acho que existia uma raça, tá ligado? É, tinha. Mano, tá louco? Porque aqui é Brasil. Não digo nem por patriotismo. A própria autoestima dos caras era maior, era maior, mano. Isso no futebol inteiro, mano. Tipo, Brasil, clube... Não é só futebol, é tudo, cara. É tudo, mano. É tudo. Você vê, às vezes o brasileiro tá muito desmotivado pra tudo, velho. Tudo faz. A gente tá muito desmotivado pra tudo. A gente sentiu o 7x1. Essa é a verdade. Não, com certeza. A gente sentiu. Sentiu, né? Igual falou o comentarista. Eu lembro até hoje, mano. Depois do terceiro gol, só que o problema... O problema pra mim da gente brasileiro é que a gente sentiu tanto que quando surge um cara fora da média a gente não valoriza o cara, tá ligado? Tipo, não. A gente não valoriza. E isso que é foda. Como você falou, hoje o Senna... O Senna não é valorizado por brasileiros, tá ligado? Se surgisse outro Senna aí... É, eu ia se destacar mais... Mano, meu pai fala assim, os caras que eu trampo lá na Mercedes, né? Coincidência com o tema do podcast hoje, mas eu trampo na linha, rapaziada. Eu faço caminhão. Tem a Fórmula Trunk, não sei se você gosta. Maravilhoso. Você é doido. Mano, eu... Fórmula Trunk é eu. Eu faço o Axor lá, o Axor que corre pela Mercedes. Você é louco, mano. É maravilhoso. O Axor é o pior trampo que existe, é todo nesse Axor, porque o carro ele é todo preparado. Maravilhoso. É, você vê a visão de cara. Tipo, o Axor ele serve em canavial lá, os caras usam pra colher cana, os caras usam na Fórmula Trunk. Mano, o caminhão é foda. Mas, mano, os caras falam que na corrida, assim, quando tinham cena, tipo, ninguém... Era ninguém na rua. A rua era deserta, pá. Aí só... É... O povo só voltava pra rua quando acabava a corrida, tá ligado? Exatamente. Imagina esse bagulho hoje em dia, mano. Minha avó falava isso também. Cara, é... Mano... E eu acho que, assim, é malta do brasileiro, tipo, massa. Por exemplo, mano, a gente também tinha que ir no meio. O cara não corre enquanto... Mas, tipo, mano, a gente também tinha que mostrar um carinho pelo cara, Mas depois do acidente dele lá, ele ficou meio com medo, né? Foi foda, né? Pega o bagulho não, pode.